Música Os irmão que me falou que todo mundo tá gostando Esse é o novo sacolé que as mulheres tão chupando Então fica de joelho e mostra sua habilidade Chupa com vontade, o meu sacolé é de carne Chupa com vontade, o meu sacolé é de carne Chupa com vontade, o meu sacolé é de carne Desce no quadradinho cheia de sensualidade Chupa com vontade, o meu sacolé é de carne Chupa com vontade, o meu sacolé é de carne O Patrick que lançou mula é ficar na atividade Chupa com vontade, o meu sacolé é de carne Chupa com vontade, o meu sacolé é de carne Então chupa, então chupa, então chupa Os irmão que me falou que todo mundo tá gostando Esse é o novo sacolé que as mulheres tão chupando Então fica de joelho e mostra sua habilidade Chupa com vontade, o meu sacolé é de carne Chupa com vontade, o meu sacolé é de carne Chupa com vontade, o meu sacolé é de carne Chupa com vontade, o meu sacolé é de carne O Patrick que lançou mula é ficar na atividade Chupa com vontade, o meu sacolé é de carne Chupa com vontade, o meu sacolé é de carne Chupa com vontade, o meu sacolé é de carne